Deixa eu gravar Ó, Cata, tem a Pai, Pai Só mais três Pai, meu Deus Deus Meu Deus Uai, deitei um, Pai Deitei um Merece que corre Já deitei um, meu Deus Merece que corre Só mais tem um, Pai Merece que corre Dá manteiga, Pai Dá manteiga Eu falei Vem pra cá Vai morrer por aí Eu deitei um, eu deitei Deitei um, Pai Deitei dois Ela tá me assistindo Tá lá em cima da casa Tá lá em cima da casa Tá lá em cima, é É assim, é assim Ali, ó lá Aquela casa aqui Lá em cima lá Na toda aqui, é? É, lá em cima É dois ou um? É onde? Ei, meu Deus do céu Eita, não vou ir lá É dois Vou ir lá Não vou ir lá Que barulho é esse? Ih, vou morrer por gás Eu vou ficar aqui presa Vai sair daqui Vou meter o pé Ai, meu Deus do céu Tem acompanhar o amigo Deste jeito, é? Ai, meu Deus do céu Já era, meu Deus do céu Já era, mas Já era Já Tá Toma Meu Deus do céu Tá deitei um Deixa ele morrer pro pé Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Lança Lança Eu vou de Eu vou De Tom, tom, tom Ô, pode subir na nossa cadeira, carabuinho Pai Vai estar lá embaixo da rua sem é faz Depois vou pra sair do jogo Fala nas três Agora é três Agora é seis Pai, ó Ó, minha música Vai comer top, ó Ó, ó, minha música Eu como é top E a tua é top Bora ficar aqui Bora ficar aqui Deitei, pá, deitei Toma, calunga safada Calunga safada Errou Uhul 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 A zero é um A zero é dois É, pai Pai Tu tem colete Capacete Eu vou jogar sapatinho Mas não tem mais não Só tem menino aqui Só tem menino É, pai Ai, mocão Desse jeito Não, meu filho Caramba, tá aqui A barra tá limpa Bora Abaça limpa Barra Tá limpa Abaça A barra tá limpa Abaça Barra Tá limpa Meu Deus do céu, tanto olho que tá me achichindo, pai, ó tanto. Ué, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jogou. 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 Desce. 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 Nali vai escarabando aqui. Ele vai acabar aqui. Meu Deus, eu tô muito capuda, eu. Eu tô muito, eu tô muito mal nessa partida, né, pai? Eu tô em 4 quilos, pai. Eu tô jogando muito bem, eu, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Tô mal, tô mal. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito capuda, eu. Você também sai daí pai, tu também sai daí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu pai, eu tenho que calma Ela tá aqui, ela aqui pai Ela aqui tipo Garabuda Garabuda A menina tá aqui, garabuda Garabuda não finaliza não porra, garabuda A menina tá aqui, garabuda Papai Amassou uma cama Papai, que é isso daquilo nos meus dedos Anel Quanto eu matei? Oito loucos, pra tu amassou Manda agora, agora manda pro meu canal agora garabundo Manda, manda, manda Tchau Tchau Tchau